Vamos todos cantar de coração, a cruz de mal é o meu perdão. Dona Gomes do Vasco recebendo a medalha, na expectativa da entrega do troféu, símbolo da conquista da Copa do Brasil. No Rio de Janeiro as ruas da Tijuca na Zona Norte continuam sendo tomadas pela torcida vascaína. Uma estrela na terra brilhando o mar de vascaíros, que beleza, a festa do Vasco e de sua torcida. Então Fernando Pras vai estar ali ao lado do Felipe, medalha no peito. Na expectativa de receber a taça, ou de receber o troféu que simboliza a Copa do Brasil. Enlouquecida a torcida do Vasco. Vamos todos cantar de coração, a cruz de mal é o meu perdão. Tu tens o nome, tu herói do português. Mas por da cama, tua fama se se fez. Tu inensa, você é bem feliz. Norte e sul, norte e sul, deste prazer. Tua estrela na terra brilhar e iluminar o mar. O Norte e sul, norte e sul, norte e sul, norte e sul, norte e sul. O Norte e sul vai chegar ao aeroporto Santos Fumão amanhã por volta de onze, onze e meia da manhã. Certamente vai haver uma recepção calorosa da torcida do clube de regatas Vasco da Gama. Já já tem as notícias do Jornal da Globo. Aponta ali o troféu da Copa do Brasil. Para as mãos do capitão Fernando Pras. Felipe Fernando Pras levanta o troféu. Que é o símbolo da conquista onze anos depois do clube de regatas Vasco da Gama. Campeão da Copa do Brasil de 2011. Campeão da Gama Obrigado.